Oi pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma sacada quântica, como é que está aí a prática dessas informações, desses conhecimentos. É o que mais a gente preza que você não simplesmente acumule informações, mas você experiencie e quando você experienciar, você compartilhe conosco, que é muito importante a gente saber como isso está reverberando na sua vida. Vamos para a sacada quântica de hoje. É o seguinte, diante de um desafio ou problema, busque aprender com alguém que já superou situações semelhantes. Busque compartilhar sua dor com quem já aprendeu a superar as suas. Se quer aprender algo novo, busque alguém que já trilhou caminhos que poderão iluminar os seus. Você pode evoluir buscando aprender com quem sabe se ajudar. Solucione-se. Então é muito importante essa questão da busca do mentor, da busca de uma pessoa que oriente você na sua jornada. E é muito importante que a gente busque as companhias, busque exatamente orientações de pessoas que já superaram aqueles caminhos que a gente quer superar. Que possa nos ensinar aquilo que a gente gostaria de aprender. Mas não só ensinar no sentido do conhecimento teórico, porque na nossa cultura nós vamos encontrar muitas pessoas com conhecimentos teóricos, sejam científicos, sejam religiosos, enfim, em todas as áreas. E você vai ver que muitas vezes as pessoas não são aquilo que elas dizem que são. Ou seja, elas não praticam aquilo que elas ensinam. Daí a importância de você exatamente buscar a companhia e a orientação de pessoas que vivem aquilo que ensinam. Ou seja, que põem em prática aquilo que elas estão falando. Porque senão fica conhecimento no nível mental, locubração mental. E isso não faz com que a gente se aprimore e parante a vida. Então, se você está buscando exatamente aprimorar-se nos caminhos, busque a orientação de pessoas que já caminharam por esses caminhos, de pessoas que já passaram por essas experiências, de pessoas que já superaram obstáculos, de pessoas que são exemplos naquilo que fazem. Para que você possa ativar os seus neurônios espelhos, que são exatamente aqueles neurônios que se manifestam quando a gente está num ambiente de pessoas positivas, de pessoas empreendedoras, de pessoas honestas, de pessoas íntegras. Nós vamos vibrar naquela frequência também. Da mesma forma, se você estiver em maus companhias de pessoas que não têm ética, de pessoas que estão ali sempre no caminho do julgamento, do preconceito, você tende também, da reclamação, você tende a entrar nesse caminho e a repetir esses programas. Então, busque exatamente os chamados ambientes enriquecidos, busque as boas companhias, aqueles que já fizeram, aqueles que já passaram pelas experiências, para que você possa, se fortalecer no seu sonho, naquilo que você busca para se realizar e viver com propósito. Então, a dica de hoje é que você observe-se, ou seja, observe com quem você está caminhando, observe onde você quer chegar e se você está buscando as companhias, as melhores companhias para chegar lá, ok? Se gostou, deixe a sua curtida, o seu comentário é muito importante, principalmente se você vivencia uma experiência, compartilhe conosco e compartilhe também esse vídeo com outras pessoas que estão nessa busca de autoconhecimento, de autotransformação. Se você quer saber mais, se aprofundar nessas questões, se empoderar, em fevereiro estaremos lançando o nosso curso, um salto quântico, que é exatamente para as pessoas que estão em busca de transformação, de empoderamento pessoal, ok? Um grande abraço e amanhã tem mais uma sacada para você. Tchau, tchau!